então galera é resolvi fazer mais um vídeo sobre os manômetros uma época atrás eu fiz o vídeo quando foi instalado isso aí né e a turma tem perguntado bastante sobre a adaptação e tudo porque o vídeo que eu fiz na época é foi feito em cima de fotos né a filmagem mesmo eu não fiz e esses relógios eu não fiz a ligação ainda a parte de dos fios né e tá só encaixado no lugar com acabamento aí e na época é foi cortado na parte interna ali até tirar que tá solto tá solto colocado aqui cálcio lá ó a madeirinha né essa madeirinha aí que faz toda a diferença aqui na adaptação desses reloginhos porque ela apoia é na parte de baixo da da curvinha aqui né do reloginho e faz com que ele é fique no grau é do console aí ó tá soltando essa madeirinha que deixa o reloginho no grau do console aí ó sem essa madeirinha que que acontece ele vai dar uma inclinação né pra baixo e vai dar a grita aqui e por baixo aí fica muito feio eu trabalho com móveis por medida então a gente é bem crítico bem detalhista né é nada fazer as coisas e aí que tem que ser olhada e quem tiver interesse né igual alguns amigos tem até o mesmo modelo de carro que eu ou até mesmo carro diferente e vai fazer essa adaptação é esse acabamento aqui ó ó eu tenho que analisar direitinho aqui ó o biquinho aqui ó ó o biquinho do acabamento foi pelo lojinho com a quininha né do computador de bordo e é e essa grita aqui ó ó de fora fora na horizontal aqui ó tem que bater tem que ser por igual né senão fica toda outra que nem aqui também certinho a tinta eu até mostrei no vídeo anterior sobre esses manômetros e foi foi utilizado uma tinta preto fosco e ficou bem harmonioso a cor nem se nota diferença viu é quem então não conhece o modelo desse carro acha que é original mesmo de fábrica e eu tenho que eu gostei do resultado e o outro detalhe também é quando eu depois de recortar é o console plástico lá tirar o fundo e recortar tirar bem os cantinhos aqui do plástico é eu tive também que descartar essa borracha que ficava no fundo vão aí né a espessura dessa borracha atrapalha os relógios entraram que entra bem justinhos né e e quando eu comprei esse kit manômetro veio essa modura aqui ó ela tem um material tipo uma lata né mas de cara descartei porque não tem nada a ver com e aí eu aproveitei foi essas furas né que já serve de modelo para poder riscar o acabamento lá em acrílico que foi feito agora um detalhe importante é eu não tô querendo aqui esse vídeo professor em nada não tá é uma coisa que eu fiz para mim os colegas gostaram eu quero passar para a galera e é bom ter um certo cuidado até delicadeza mesmo sei que tem muito macho aí mas nesse caso que vai ter que ter uma certa delicadeza é tanto na hora de colocar o reloginho vamos fazer essas furas redondinhas aqui e fica uma beiradinha mínima aqui ó ó lá 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 no acrílico o acrílico ele é ele é bem fininho né ele tem uns dois três não tem três minutos dois milímetros mais ou menos é esse material aqui né é ele é muito fácil de estar trabalhando com ele entendeu eu não tenho interesse assim em tá fazendo para vender não tá é quem for quiser copiar a ideia aí e não pensa que vai ser difícil fazer isso que que não não é não entendeu é um material bem fácil você correr uma lixa para você cortar se for usar um tico tico aí para fazer essa fura redonda usa uma serra com dentinho bem fininho né para não não quebrar é estourar as duas pequenininhas né e depois a lixinha contornando aí né para ficar bem acabado e tudo e o pior aqui mesmo dessa adaptação é recortar esse plástico console né então tem que ter cuidado tem que fiz aqui que sai do galera sabe né e que sai aqui do computador de bordo é vai passar uma serrinha lá no fundo tem que ver se você vai pegar lá aí vai capricho do do cidadão que vou fazer isso aí né mas eu gostei muito do resultado ficou muito bacana só tá faltando ligar agora né e eu tinha muita vontade não de colocar os manômetros e e agora é fazer ligação aqui e e usar cola é eu não sei que cola que eu vou usar não se é um silicone ou uma fita dupla face nas pontinhas tem que ser uma coisa prática e fácil porque se der algum problema na hora de tirar fica fácil né é outra coisa eu cheguei a usar essa cola aqui ó para colar a madeirinha no plástico o calço aqui ó que eu coloquei de fora fora e baixo reloginho e usei sacola é uma sacola é usada em marcenaria né é como se fosse uma cola super bonde mesmo ela é bruta mesmo e mas para isso aqui não aconselho ninguém e eu vou ter essa coragem de usar essa aqui não é então é isso aí